Ela já foi Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro. Agora Thalia, atriz de novelas mexicanas, está aqui no Brasil lançando um novo CD. E depois da entrevista coletiva, ela concedeu uma exclusiva para o Zapping. Você é muito romântica? Eu sou uma pessoa romântica, eu sonho sobre o amor todo o tempo, e eu sou mais romântica que meus carácteres em sopa operas. Ela é super romântica, sonha com o amor o tempo todo, e é muito mais romântica do que os personagens que ela faz na novela. Que são muito apaixonados, que são muito sensuais, e são muito românticos e sexys. Deu para entender, né? Apaixonados, românticos, sensuais, sexy. Todo mundo quer saber quando é que você vai se casar. Ela namora o Tommy Motola, que é vice-presidente da Sony, que é presidente da Sony Music. Ela está super feliz com essa relação nesse momento. É a primeira vez que ela sente que realmente uma pessoa gosta dela, interiormente. Não só pelo que ela representa, não só pelo visual, mas que entende e ela realmente se sente amada. Ela está num momento super feliz. E aí, quando é que você vai casar, Thalia? Eles já têm planos, é claro, quando eles sentirem que é o momento de revelar para todo mundo, eles vão contar. Tem 10 pessoas aqui que o coração está saindo pela boca. São 10 fãs da Thalia que escreveram, participaram de uma promoção respondendo por que eu adoro a Thalia. Como é que está sendo ver a Thalia, assim, de pertinho? Ai, assim, não tenho palavras. Acho que a gente esperou dois anos e meio para ver, ela demorou muito. Aí agora aqui na nossa frente, assim, dá até um frio na barriga. Perguntas? Eu gostaria de perguntar para você, Thalia, para você definir você profissionalmente e pessoalmente. Como é a Thalia cantora e a Thalia caseira em casa? Thalia caseira é muito linda. Como é isso? É preguiçosa a Thalia em casa. Pereçosa, pereçosa. Sempre, é, sempre, é, always, I wake up like 12 o'clock, very, very late. Ela acorda meio-dia, super tarde. Because I go to bed like 3 and 4 o'clock in the morning. Ela também vai para a cama 3, 4 horas da manhã. Because I love the nightlife. Entenderam? Adoro la noche. Adoro la noche. Você poderia cantar um pouquinho de menta e canela para a gente? Te gusta? A mim também. Ah, como é? Na, 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 na. Esta cosquillita que eu tenho em me interior Hace que eu perdi completamente a razão Sube que sube a toda pressão Pasa e arrasa com o coração Afecta as pernas, não posso nem bailar Passa por as mãos, não posso reaccionar Fazer que perda a concentração Quando os seus braços querem regalarme seus beijos Beijos que sabem aumentar Quando sinto o seu alimento Ai, que lindo! Ai, que lindo! Obrigada ao Brasil, porque eu sinto que é minha casa E eu adoro, eu já adoro o Brasil Ela quer agradecer ao Brasil, porque quando ela está aqui Ela sente que ela está em casa, ela ama o Brasil Obrigada, Thalia, obrigada!